Olá, aqui é o Guto, espero que esteja tudo bem por aí. Se você acompanha meu canal, provavelmente já sabe que eu sou parceiro da maior rede de estudos e compartilhamentos do Brasil, a Passei Direto. São milhões de estudantes e especialistas de todos os níveis de ensino e de diferentes áreas de conhecimento, compartilhando milhões de conteúdos lá na rede. Na Passei Direto, além de todos os vídeos sobre os patches que estão bem organizadinhos, você tem acesso a materiais exclusivos, ou seja, tem materiais que eu só publico lá. Por exemplo, recentemente eu compartilhei listas de exercícios envolvendo o conteúdo que vai ser estudado nesse vídeo, análise combinatória. E tem muitas outras coisas também que você precisa conferir. Além disso, lá na Passei Direto você vai encontrar materiais não só de matemática, mas também de outras áreas e que podem estar relacionados aos patches, o que é ótimo para você. Se você clicar no primeiro link que aparece na descrição do vídeo, você vai acessar o meu perfil lá na Passei Direto. Se você me segue aqui no YouTube, me segue lá também. Neste vídeo vamos falar sobre combinações com repetições. Você já vê aí na tela a fórmula que pode ser lida assim. O número de combinações de N elementos diferentes tomados P a P, elementos esses que podem se repetir ou não, é igual a N mais P menos 1 fatorial sobre P fatorial vezes N menos 1 fatorial. Vamos ver um exemplo de aplicação dessa fórmula. De quantos modos podemos comprar 4 salgadinhos considerando a possibilidade de repetição em uma lanchonete que oferece 7 opções de escolha de salgadinhos? Só para esclarecer, nesse caso é possível comprar, por exemplo, 4 salgadinhos diferentes ou 2 de cada tipo, ou 1 de um tipo, 3 de outro tipo, e por aí vai. O importante é saber que os elementos podem ou não ser repetidos. Nesse caso, o número de elementos N são as 7 opções disponíveis e os agrupamentos P têm 4 unidades, que são os 4 salgadinhos que vão ser comprados. Substituindo N e P na fórmula de combinações com repetições, fica assim. O número de combinações de 7 elementos diferentes tomados 4 a 4, podendo ser repetidos ou não, é igual a 7 mais 4 menos 1 fatorial sobre 4 fatorial vezes 7 menos 1 fatorial. Resolvendo as operações aí dentro dos parênteses numerador e no denominador, fica 10 fatorial sobre 4 fatorial vezes 6 fatorial. Nesse passo, eu expandi aí o numerador em um produto, aí aparece lá no final 6 fatorial, a gente cancela o 6 fatorial do numerador com o do denominador, o resultado da multiplicação ali no numerador é 5.040, e no denominador, 4 fatorial é igual a 24. Resultado da divisão de 5.040 por 24 é igual a 210, portanto, podemos comprar 4 salgadinhos de 210 modos diferentes. E nesse vídeo a gente fala também sobre arranjos com repetições. Essa fórmula diz que o número de arranjos de N elementos distintos tomados P a P, podendo ser repetidos ou não, é igual a N elevado a P. Vamos ver um exemplo também. Quantas palavras com 3 letras podemos formar com as 26 letras de nosso alfabeto? É claro que as palavras podem ter sentido ou não, tá bom? E mais, veja que não está escrito aí que as letras têm que ser diferentes, isso significa que uma mesma letra pode ser usada uma, duas ou três vezes. Substituindo N por 26 e P por 3 na fórmula fica assim. Número de arranjos de 26 elementos diferentes tomados 3 a 3, podendo ser repetidos ou não, é igual a 26 elevado a 3. Você sabe, 26 elevado a 3 é 26 vezes 26 vezes 26. E o resultado dessa multiplicação é 15.576. Portanto, podem ser formadas 15.576 palavras com 3 letras. Número 1, determinar o número de combinações com repetição de 4 objetos tomados 2 a 2. Nesse caso, N é igual a 4 objetos e P é igual a 2, porque são agrupamentos de 2 objetos. Veja aí a fórmula de combinações com repetição. Substituindo N por 4 e P por 2 na fórmula fica assim. 4 mais 2 menos 1 fatorial sobre 2 fatorial vezes 4. 4 menos 1 fatorial. Desenvolvendo os cálculos nos parênteses, fica 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial. No numerador, eu expandi um produto e ficou 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Dá para simplificar o 3 fatorial do numerador com o do denominador. 5 vezes 4 é igual a 20. 2 fatorial é igual a 2, por isso ficou 20 sobre 2. E 20 dividido por 2 é igual a 10. Esse aí é o resultado. Número 2. Um supermercado vende 3 tipos de refrigerantes. Pepsi, Fanta e Sprite. De quantas maneiras, considerando a possibilidade de repetição, uma pessoa pode comprar, letra A, 5 refrigerantes? Nessa situação, N é igual a 3 e P é igual a 5. Mas como assim os agrupamentos são maiores que o número de elementos? Sim, nesse caso não tem problema nenhum, porque a pessoa pode pegar mais de um mesmo tipo de refrigerante. Substituindo, então, N e P na fórmula por 3 e 5 vai ficar 3 mais 5 menos 1 fatorial sobre 5 fatorial vezes 3 menos 1 fatorial. Desenvolvendo as continhas fica assim, 7 fatorial sobre 5 fatorial vezes 2 fatorial. No numerador dá para expandir um produto até aparecer aí o 5 fatorial, porque agora a gente pode simplificar, cancelando o 5 fatorial do numerador com o do denominador. 7 vezes 6 é igual a 42 e 2 fatorial é igual a 2. Então fica 42 sobre 2. E 42 dividido por 2 dá 21. Então a pessoa pode comprar, nesse caso aí, de 21 maneiras diferentes. Letra B é 3 refrigerantes. N continua sendo 3, porque são 3 tipos de refrigerantes, não vai mudar. E agora o P também é igual a 3, já que a gente quer comprar 3 refrigerantes. Substituindo na fórmula fica 3 mais 3 menos 1 fatorial sobre 3 fatorial vezes 3 menos 1 fatorial. Desenvolvendo os cálculos fica 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Eu expandi o numerador em um produto, aí ficou 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Aí a gente simplifica, cancelando o 3 fatorial do numerador com o do denominador. No numerador, 5 vezes 4 é igual a 20. No denominador, 2 fatorial é igual a 2. Por isso fica 20 sobre 2. E 20 dividido por 2 é igual a 10. Então nesse caso aí, são 10 maneiras diferentes. Letra C, 2 refrigerantes. De novo, N continua sendo 3 e P é igual a 2, porque serão comprados 2 refrigerantes. Substituindo na fórmula fica 3 mais 2 menos 1 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 menos 1 fatorial. Desenvolvendo as operações nos parênteses, vai ficar 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. No numerador, eu expandi em um produto, aí fica 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Dá para simplificar o 2 fatorial do numerador com o do denominador. No numerador, 4 vezes 3 dá 12. No denominador, 2 fatorial é 2 mesmo. E 12 dividido por 2 dá 6. Então a pessoa pode comprar 2 refrigerantes de 6 maneiras diferentes. Número 3. Queremos comprar 12 docinhos. De quantas maneiras os podemos escolher se há 8 variedades diferentes de docinhos disponíveis? Essa é uma situação em que a gente vai ter que usar a fórmula de combinações com repetição, porque a quantidade de 12 docinhos que vai ser comprada já é maior que a quantidade de 8 tipos que estão disponíveis, né? Então olha só, n é igual a 8, porque são 8 tipos de docinhos, e p é igual a 12, porque serão comprados 12 docinhos. Substituindo na fórmula, fica 8 mais 12 menos 1 fatorial sobre 12 fatorial vezes 8 menos 1 fatorial. Desenvolvendo os cálculos nos parênteses, vai ficar 19 fatorial sobre 12 fatorial vezes 7 fatorial. Nesse caso, eu não vou nem expandir o produto ali no numerador, porque de qualquer forma, o resultado e os valores que a gente vai encontrar ao desenvolver 19 fatorial serão muito grandes. Então eu vou direto para a resposta. Fazendo todos os cálculos corretamente, dividindo o resultado de 19 fatorial pelo resultado de 12 fatorial vezes 7 fatorial, você vai chegar a 50.388. Portanto, é possível escolher os 12 docinhos de 50.388 maneiras diferentes. Número 4. Uma pessoa quer comprar para a sua família 10 sorvetes numa padaria. Há sorvetes de abacaxi, banana, creme e damasco. Sabendo-se que podem ser compradas de 0 a 10 sorvetes de cada sabor, de quantas maneiras diferentes esta compra pode ser feita? Então, pode, na verdade vai ter, repetir, sabor de sorvete, né? Só tem 4 sabores, a pessoa quer comprar 10. Então, mais uma vez, nós vamos precisar usar a fórmula de combinações por repetições, porque, como eu disse, a quantidade de sorvetes comprados é maior que a quantidade de sabores disponíveis. Nesse caso, N igual a 4, são os sabores disponíveis. P igual a 10, porque essa é a quantidade que vai ser comprada. Substituindo na fórmula, fica 4 mais 10 menos 1 fatorial, sobre 10 fatorial vezes 4 menos 1 fatorial. Desenvolvendo os cálculos dentro dos parênteses, fica 13 fatorial sobre 10 fatorial vezes 3 fatorial. Agora, eu expandi um pouco ali o numerador em um produto, aí vai ficar 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 fatorial. Fiz isso porque aí dá para cancelar o 10 fatorial do numerador com o do denominador. Resultado da multiplicação ali no numerador, 13 vezes 12 vezes 11, é 1716. No denominador, 3 fatorial é igual a 6. E 1716 dividido por 6 é igual a 286. Portanto, a compra pode ser feita de 286 maneiras diferentes. Número 5, uma questão do Enem. 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo, e o segundo seria o time visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura podem ser calculadas através de... E aí nós temos as 5 alternativas. Primeiro, vamos ver quais são as escolhas possíveis para o grupo A. Nós sabemos que são 12 times disponíveis e 4 times serão escolhidos. O grupo A não é alterado se a gente menciona os times selecionados em ordens diferentes. Continua sendo o mesmo grupo formado pelos mesmos times. Então, para essas escolhas, nós fazemos um cálculo envolvendo combinações. Agora vamos ver o que acontece em relação às escolhas dos times para o jogo de abertura. São 4 times disponíveis e 2 times vão ser escolhidos. Nesse caso, a ordem que os times são escolhidos é muito relevante, porque o primeiro time sorteado vai jogar no próprio campo, e o segundo time sorteado vai ser o time visitante. Tipo, se o time A é sorteado primeiro, ele joga no próprio campo. Mas se o time A é o segundo time a ser sorteado, aí ele passa a ser o time visitante. Então, essas escolhas envolvem o cálculo de arranjos. Portanto, a alternativa A é a resposta correta, primeiro combinação, depois arranjo. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET volume 6. Se você gostou e, claro, se quiser, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E não esquece de dar uma olhada nos links que aparecem na descrição. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.